Olá amigos, aqui é o Gerless Eletronaut, trazendo mais um vídeo, mais uma dica para vocês. Então, esse vídeo diz respeito ao notebook da Lenovo G485, que ele tem uma séria em compatibilidade com telas. Então, se você não colocar, digamos que chega esse notebook na sua assistência, e você vai trocar a tela e não coloca nem a tela original e nem uma tela compatível com a original. O que vai acontecer? Essa tela vai acender, mas talvez na primeira vez que você ligar, a tela vai estar funcionando perfeito. Mas você vai desligar e a partir do momento que você ligar novamente, essa tela vai estar com o brilho bem baixo. E você não vai conseguir aumentar esse brilho. A tela vai estar bem apagadinha. Por que isso acontece? Porque essa placa tem um controle do brilho que vem no pino 8. Esse controle é desativado quando você coloca uma placa que não é original e nem compatível. Então, como resolver esse problema? A resolução é clara, é simples, né? Colocar uma tela original é compatível. Mas digamos que você não tenha nem a tela original nem a tela compatível. Como fazer? Então, você vai primeiramente comunicar ao seu cliente que você vai fazer isso. O cliente tem que estar ciente. Então, você vai fazer uma adaptação, um ajuste, que vai desativar o controle de brilho da tela, mas que vai fazer com que a tela volte ao brilho normal. Como você vai resolver isso? Simples, ó. Você está vendo aqui o controle de... O conector de LVDS. Nesse conector, você vai ter o pino. Olha só. Deixa eu botar aqui o zoom. Olha só. Você vai ter aqui o pino 5, pino 6, pino 7 e 8. Estão vendo esses dois pinhos aqui, um do lado do outro? Tem aqui o pino 8, que ele vem para cá, e o pino 7 que vem para cá. Dois pads. Pino 8 e o pino 7. O pino 8, ele vai estar com uma tensão bem baixa. Por quê? Ele vai ter em média de 1.3, 1.5 volts. Que é uma tensão que vai estar deixando a tela acesa, mas bem fraquinha. Aqui do lado, você vai ter a tensão de 3.3 volts no pino 7. Você vai jumpar o pino 7 para o pino 8. Você vai, então, fazer com que o pino 8 tenha 3.3 volts. E não só isso. Você vai fazer esse jump entre esses dois pads, ou então aqui, ó. Dar um pingo de solda entre o pino 7 e 8, juntando os dois. E você vai ter que fazer outro procedimento. Aqui no Super IO, você vai ter o pino 25. Você vai contar, a partir daqui, 25 pinos para cá. Então, você vai pegar o pino 25. Você vai tirar, primeiramente, o Super IO. Tem um vídeo ensinando a fazer soldagem do Super IO aqui no nosso canal. Você pode ver. Você vai levantar o Super IO, vai pegar o pino 25 e vai levantar ele. Vai deixar ele suspenso. E você vai recolocar o Super IO no lugar. Vai ressoldar ele. Sem deixar o pino 25 tocar no pad. Aqui. Feito isso, você vai ver que quando você colocar a tela que estava aparecendo um pouco escura. que não estava tendo um brilho adequado, você vai ver que essa tela vai estar com um brilho bacana. Vai estar com um brilho confortável. Claro que, à noite, no escuro, esse brilho vai incomodar um pouco. Mas, vai ser totalmente usual. Diferente da situação que está sem essa configuração, porque vai estar um brilho bem baixo. Tá ok? Então, você vai fazer essa modificação, essa adaptação. Sempre lembrando de comunicar ao cliente que você vai estar fazendo isso. E assim você vai estar resolvendo esse problema. Que, na realidade, não é um problema. Porque o problema seria se tivesse um defeito na placa. Mas a placa não está com defeito. Você simplesmente está fazendo uma adaptação para que a placa tenha o brilho funcionando com uma tela que não é a original. Tá ok? Então, essa dica que eu queria dar para você. Fica aí, anota aí no caderninho. E, em breve, teremos mais vídeos. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Compartilhe com os seus amigos, com a sua comunidade técnica. E até mais!